Olá, bem-vindos ao canal Mundo das Curiosidades. Hoje mergulhamos de cabeça no emocionante universo das jogadoras mais seguidas nas redes sociais em 2023. Quem disse que os holofotes estão apenas nos gramados? Com um toque de paixão, um pingo de talento e milhões de seguidores, essas atletas estão marcando golaços também fora das quatro linhas. Confira o ranking das dez jogadoras mais seguidas na rede social. Primeira do ranking, no topo da tabela com uma incrível marca de 13,7 milhões de seguidores. A maestra suíça Alicia Lehmann domina o cenário como uma verdadeira rainha do Instagram. Segunda do ranking, não muito atrás, mas ainda se esforçando para alcançar a majestade de Alicia, temos a sensacional Alex Morgan, dos Estados Unidos, com impressionantes 10,1 milhões de seguidores. Terceira do ranking. E quem poderia esquecer da magistral Alexia Putelas, a atual detentora do título de melhor jogadora do mundo? A estrela brilha intensamente com uma multidão de 2,9 milhões de seguidores. Quarta do ranking. O Brasil não fica para trás, representado pela lendária Marta com uma torcida de 2,6 milhões de fãs apaixonados. Quinta do ranking. A canadense Jordan Whitema também marca presença, com uma impressionante legião de 1,6 milhões de seguidores, mostrando que o amor pelo futebol não conhece fronteiras. Sexta do ranking. Sankher, da Austrália, dribla adversários tanto dentro quanto fora das redes, com 1,2 milhões de seguidores em sua equipe virtual. Sétima do ranking. A talentosa Lieke Martens, da Holanda, prova que o charme e a habilidade podem conquistar o coração de 1,2 milhões de seguidores. Oitava do ranking. A representante da Nigéria, Aziza Ushuala, mantém uma formidável multidão de 951 mil seguidores, mostrando que o futebol africano está mais forte do que nunca. Nona do ranking. A norueguesa Ada Egerberg deslumbra com seus 829 mil seguidores, provando que o norte da Europa também é um celeiro de estrelas. Écima do ranking. E não podemos esquecer da incrível Sakina Karchawi, da França, que cativa 722 mil seguidores com sua graça e habilidade em campo. Do topo do mundo à base das redes sociais, essas jogadoras estão deixando sua marca e inspirando milhões em todo o planeta. O amor pelo futebol não conhece limites, e essas estrelas estão brilhando com intensidade nas telas dos nossos dispositivos. Junte-se à torcida virtual e célebre a paixão e o talento dessas jogadoras incríveis. E assim encerramos nosso vídeo de hoje, peço que ajuda no crescimento do nosso canal Mundo das Curiosidades, curtindo e se inscrevendo no canal. Deixe seu comentário, qual é sua jogadora preferida, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!